Olá, me chamo Edson. Olá, me chamo Islan e vamos apresentar o nosso trabalho da SMCT, a análise de potabilidade das águas superficiais do Distrito de Botafogo. Primeiramente, o que é potabilidade? A qualidade da água. Ainda desse projeto, surgiu ao observar nossa comunidade. Percebemos que quase todas as fontes de água a céu aberto estavam sendo usadas de maneira inadequada. O descarre de resíduos sendo feito dentro das fontes e poluindo toda a região. O nosso trabalho foi analisar como estava a qualidade da água desses locais, para saber se era seguro a comunidade continuar a utilizar a água assim. Como também encontra formas de conter a poluição, descarte indivíduo. E como foi que coletou a nossa pesquisa, Edson? Primeiro, nós reunimos para entender como o que é considerada poluição, os tipos exigentes e de onde surgiram após isso. Estudamos os mapas hidrográficos locais para entendermos de onde vêm as águas que correm ao redor do distrito e depois vamos pesquisar o que era bioindicadores. Bioindicadores, de maneira geral, são seres vivos de natureza diversas, vegetais ou animais, utilizados para a avaliação da qualidade ambiental. Após a pesquisa teórica, seguimos para coletar a mostra e análise. Escolhemos três pontos do distrito para fazer a coleta e observação. Nos três locais foram postados botões de lixo descartados de forma incorreta. Há ausência de espécies de sete aves e algumas plantas bioindicadoras de poluição. Medimos a temperatura. Coletamos a mostra de água para análise física e química. O nosso terceiro passo foi analisar nossas amostras. Primeiro, analisamos se tinha cor, turbidez, odor e também se tinha materiais sólidos visíveis na água. Em seguida, utilizamos uma fita reagente para verificar a existência de 16 substâncias. Apenas a única amostra se encontrou com algum nível elevado de substância poluente. As análises indicam que apenas esse local se mostrou diferente, pois foi retirada de um local empossado de água praticamente parada. Como esses dados, não podemos fechar com 100% de certeza o grau de poluição das águas, mas gerou a compreensão de que estão pouco poluídas. O fato da água seguir sempre incorrente, auxiliar na diluição dessa substância, em consequência, mostra que estão se espalhando pelo seu poço. Com essa pesquisa, esperamos poder incentivar a população do distrito a não poluir mais as águas. E também, atrair a atenção para que seja feita melhoria em tratamento mais eficiente. Muitos moradores mais velhos afirmam que as águas eram cristalinas quando crianças, que todos tomavam banho nela, utilizavam sem medo. Queremos que a água volte a essa época, para a geração de agora e futuro. desfrutar a mesma experiência da anterior. Obrigado a todos por dar atenção.